E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS hoje com essa maquinona aqui na sua tela AV8B Nade Ataque também conhecido como se réu o título deve ter sido bem claro aí reabastecimento aéreo Revo vamos fazer mais um vídeo de reabastecimento aéreo do AV8B Nade Ataque aqui no nosso canal pessoal durante todo mês de julho nós fazendo só vídeo de reabastecimento é a maioria dos vídeos é para incentivar o pessoal fazer régua no DCS né pessoal você voar em esquadrão aí você tem que se fazer régua né só falar a língua do esquadrão não aqui você tem que aprender régua então pega algumas dicas aqui vamos fazer o seguinte o os produtos do da razibã você pode carregar tanque de combustível mas você pode colocar ele vazio no meu caso aqui se eu tiver com a aeronave com os tanque interno e externo cheio tá 11 mil libras de combustível então vou tirar esse aqui vou tirar esse aqui é esse aqui então o combustível interno é de 7.000 e vou colocar dois tanques vazio aqui para facilitar a nossa vida e aeronave decolava é com mais deixa eu ver se é esse aqui é esse aqui é um tanque vazio e é o em play em play qualquer coisa aqui além de ele está vazio eu vou reduzir aqui para 40 por cento como a aeronave tá com a carga pesada aqui eu não quero ter nenhuma dificuldade e vamos fazer o régua no mesmo mapa de nevada pessoal bora lá let's fly vamos voar E aí beleza bora lá e a nossa meta é de eu colocar 11 mil libras de combustível e aí ó dois tanques vazio bora lá beleza 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 agora sim bora lá desculpa aí pessoal bora lá vamos subir vamos subir vamos fazer um régua de 11 mil mil libras de combustível pessoal e em relação ao vídeo anterior vai demorar um pouquinho mais para encher o tanque viu 50 sobe barata trem de pouso vamos dar isso aqui opa reduz essa potência toda é que eu não preciso disso tudo deixa eu ganhar um tempinho aqui pessoal deixa eu ligar no rádio aqui já o pressete 18 18 18 18 18 18 18 vamos ver o que ele tem para nós a princípio é quase a mesma coisa fala aí chão o que que me rola hoje e Certo 18 E 240 Pode desligar isso aqui Ixi, pode ficar ligado aí Que o sol tá batendo aqui Então o rádio já resolvi Vamos ver o Takan TCN Ligado no meu caso é 56 E aqui é Y E já dá E dá Enter E deu o Takan Cadê ele? Cadê ele? Vixe, tá atrás de mim Pera aí 28 milhas Opa, cuidado aí Ele aqui no Tchau, Mosa Tme, é o Takan E a seta é essa maiorzinha aqui Que tá pro lado de baixo Às vezes a iluminação tá forte pra você E eu já tô vendo ele, pessoal Já tô vendo ele O que que eu falei do DCS? Que dele? Ele aqui, ó No mouse, ó Dá pra ver aqui? Aqui? Aqui é onde liga a sonda, ó Pera aí que eu falei Eu mostrei no vídeo passado Eu vou mostrar aqui de novo Tenta usar essa imagem aqui Pra se orientar Aqui, centraliza-se aqui No avião tanque A saída da mangueira Com o HUD Aqui, debaixo da hélice do avião O espelho aqui Debaixo da barriga da aeronave E a mangueira tem que tá passando Nessa posição No copit aqui Pra ela se conectar O C-Ré é o seguinte Demora a conectar Se você Depois que você conecta É moleza Tenta usar essa imagem aqui Na sua cabeça Pra você se conectar A aeronave Copiou? Vamos ver lá dentro Eu tinha mostrado No vídeo anterior Sabe como é que é, né? Pessoal reclama Reclama Mas ninguém quer Aprender a fazer régua Vamos subir aqui Vamos subir Porque ele falou 18 Só estamos a 10 agora Vem subir mais 8 Deixa eu queimar o dinheiro Do contribuinte Aqui Vamos colocar 11 mil libras De combustível 11 mil libras Moleza Mapa de nevada Pessoal Mês de julho Faltem vídeo De reabastecimento Aqui Eu coloco O vídeo De todos Os módulos Que eu tenho Por isso Acesse a descrição Do canal Aqui Que está Aqui no vídeo Que você vai chegar Lá no meu canal Que não falta Lá é vídeo De ré De ré Olha ele Aqui no mouse Tudo ok Tudo ok Descerto Hoje Vídeo de reabastecimento Aéreo AV8B Na área de ataque Vamos colocar 11 mil libras De combustível Pessoal Ele está Indo para a minha Esquerda Ou está Dando volta Alguma coisa Parecida Eu tenho Quase certeza Que ele está Dando volta E olha Ele ali Vou colocar O flap Em cruzeiro E quando chegar A próxima A gente libera A sonda Eu diria Que ele está Dando volta Para a esquerda É Pela inclinação Da asa Que eu estou Vendo É isso mesmo É É isso mesmo Ele está Indo para a esquerda Com a asa inclinada Então ele deve Estar dando volta Mapa de nevada O mapa mais lindo Do DCS Deixa eu Só coloquei ele Na linha de visão Aqui Agora melhorou Tira a potência Deixa o rádio Deixa eu dar um cutucão Beleza Ele sabe Que eu estou Aqui Estou dando Uma trimada Olha lá Está dando a volta Mesmo Essa voltinha Dele é Foda Deve uma vez Que eu estava Fazendo um heavy Eu peguei ele Numa volta Dessa Nossa senhora O caboquim Falou Se quiser me Abastecer Siga-me Caraca Não quero Para estar Apostando Corrida É Meta o pé No freio Se for necessário Mas não passa Não Que você vai Passar vergonha Liberando a sonda Beleza Agora sim Lá para o mu Ali É só ajeitar No banco Aqui Para ficar Bonito No filme Vamos colocar 11 mil libras Vai demorar Um pouquinho Vê pessoal Então deixa eu Acelerar Ele Eu estou Estou com 2 Já estou Quais no bingo Excesso A V 8 B Nade Ataque Vídeo de Reabastecimento Aérea Pessoal Vamos tentar Conectar Ali o mais Rápido Possível E vamos Colocar 7 mil Lembra De combustível Vamos Encher O tanque E a barriga Hoje Porque a nossa Missão é longa Você viu a carga Que eu estava Com ela Aí Né Quer ver Deixa eu mostrar Para vocês Ó É Filho Não é pouca Coisa Não Esse tanque Cheio aqui Dá para ir longe Peraí pessoal Deixa eu parar De conversar Afiado Peraí Tudo ok Deixa eu ver se ele libera Liberou Não Liberou Não Liberou Rapaz Esse eco Salta Uma fumaceira Tá com o motorzinho Dele Tá saudade Ok Liberou Vamos deixar o rádio Aberto Não tem problema Se der algum problema Eu sei se ele Vai pedir para eu Reconectar Esse dia eu estava Fazendo um teste Aqui É Pedi para conectar Mano Olhei o rádio Ali Eu estava tentando Conectar Fiquei quase 20 minutos De nada Falei Tem alguma coisa Errada Fui ver o rádio Ele não tinha Autorizado Fiquei puto De rádio Fiquei Que eu vou Dormir Peraí Pessoal Deixa eu conectar Aqui Agora é Boca fechada Movimento Suave Aí Agora Só Reabastecer Ele Com Rádio Aberto Observa A posição Do Hood Centralize Ele Lá Com A saída Da Mangueira O Canchinho Ali Observa A foto Que eu Mostrei Para Você No Começo Do Vídeo Aí Vamos Colocar 11 mil Libras De combustível Se ele Conectar Né Esquenta Não Ele Fala Isso Ele Sempre Fala Isso Olha lá Pegou Na Primeira Que Bom Filho Lembre-se Bem 11 mil Libras Agora Esquenta Não Quando Ele Encher O Tem Ele Avisa Essas Luz Aqui No Panel Do Lado Esquerda Aqui Na Acima Do Espelho Retrovisor Ele Vai Piscar Que nem Prostituta Na Esquenta Não Quando Ele Encher Ele Avisa A Única Coisa Que Tem Que Fazer Manter A Posição E É Lógico Que A Nave Vai Encher No Tanque Vai Ficando Pensado Qualquer Coisa Trima Aí Vai Pra Frente Vai Pra Trás Dá Um Jeito Mantenha A Posição Excesso A V8 B Nade Ataque Fazendo Víde Reabastecimento Aéreo Estamos Enchendo O Tanque Aqui O Interno E Dois Externo Vamos Colocar 11 mil Lembra De Combustível E Depois Eu Vou Executar Uma Missão Ali Para Não Perder A Prática Fá Que Não Faz Parte Do Víde De Vocês Não Pessoal Eu Aproveitei Que Ia Fazer Uma Missão Aqui Vou Cortar Um Pedaço De Um Víde Aqui Pega Para Postar Lá No Canal 11 mil Lembra De Combustível Tem que Dar Uma Trimadinha Aqui Porque Está Muito Baixo Subiu Demais Subiu Demais Observe Que A Mangueira Está Tremendo Que Nem Maleta É 11 mil Lembra Demora Você Tem De Ver Na De Reabastecer O F15 Ai Eu Fiz Um Teste Colocando Dois Tanques De Combustível Externo Rapaz Do Céu Você Podia Almoçar Jantar Merendar E Ele Estava Enchendo O Tanque Curou Excredo Desse Cara Tem Uma Coisa Com F15 A Striker Gosta De Combustível Rapaz Do Céu 11 mil Lembra De Combustível Que Nós Vamos Colocar Agora E Como Vocês Podem Estar Vendo Demora Naqueles Víde Editado Da Que Vocês Achem No Youtube Não Pessoal Aqui É A Realidade Da Vida Você Chega Conecta E Vou Tomar Um Lodge Conexia E Você Me Avisa Olha lá Piscando Vai se conectar Beleza, encheu o tanque Acabou a festa, pessoal Opa, passa vergonha não, Trekin Ó, onze mil lembras de combustível Ixi, dezoito minutos Nossa senhora, falei que ia demorar um pouquinho, né, pessoal Viu como é que foi fácil, pessoal? Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, deixa eu mostrar de novo Tenta usar essa foto aqui como orientação, ó Aqui a saída da mangueira Centralizada com o HUD O HUD tem que ficar abaixo da hélice Aqui do lado direito Se bem que eu uso mais essas orientações do lado esquerdo Aqui do lado direito O espelho retrovisor tem que estar rente, a barriga E a mangueira E a mangueira tem que estar nessa posição Eu estou passando com o mouse aqui, ó, pessoal A mangueira tem que estar nessa posição Quando o HUD estiver aqui E você estiver nessa distância aqui Copiou? Coisa simples Pera aí Com essa foto aqui dá para você ter uma noção Dá um print aí, dá um jeito e vai treinar A vida não é de graça aqui, não Naquele esquema Aqui não tem almoço de graça, não Você tem que trabalhar Naquele esquema, pessoal Gostou do vídeo? Pode dar um joinha aí Se não gostou Pode dar um dislike Mas o principal Compartilha o vídeo, pessoal Aqui no DCS Se vocês não compartilhar o vídeo É complicado Youtube, pega no nosso pé aqui Relógio O vídeo não vai chegar para quem precisa, né? Às vezes você tem uma amiga Que tem dificuldade de reabastecimento Ó, vai lá no canal do Félix Tem esse link aqui Chega lá Que ele te tenta te ajudar, né? Fazer o seu trabalho Não tem jeito Mas vocês tem que perguntar, pessoal Valeu! Fui! Fui!